Esta rapariga fez a revolução sexual. As mais magras e mais opulentas. Mas aquele corpo é trabalhado como uma escultura. O binómio cintura-glúteos vivem num mundo lúdico, veloz, competitivo, aventuroso, perigoso. Ela faz aquilo que quer e leva... Boa tarde. Boa tarde. Chama-se Joana. Chamo. Chamo. Precisam de alguma coisa? Isso é uma longa conversa. Alguma coisa que eu possa fazer? Talvez. Nós vimos aqui por causa de si. Ah, é? Mas também deviam experimentar a tarde de maçã. Nunca é a boa ideia aceitarmos maçãs de uma mulher. Desculpe, meu amigo, ele acabou de sair do seminário. Não me diga que é daqueles homens que têm medo das mulheres. E há outro tipo de homens? O meu amigo está a dizer que você é o Salgueiro Marro. Estava a tentar explicar que foram vocês, as Joanas, que nos trouxeram a liberdade. Todas as miúdas giras são um Joana. Que bela expressão. Somos todos ouvidos. Que livre. Uma naturalidade sem pecado. A cintura, os glúteos, o gnómio. O triunfo da vontade. Vou-lhe agradecer a liberdade. De nada. É a oferta da casa. Joana, acha que a crise é uma oportunidade? Grande resposta. Posso levá-la para casa? Não me deixam. Tudo o que está exposto é para consumo neste estabelecimento. Estava capaz de comer a tarde de maçã. Para si também? Não. Obrigado. Quero outra água. É para lavar as mãos. Depois acho que devem ir embora. Eu peço desculpa se nós fomos de alguma maneira. Não, não, não. Não foi para isso que fizemos a revolução? Aí estão elas. Quem? E essas? Todas as... Olá, Miguel. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Então, estavam a divertir-se em nós? Como se isso fosse possível. Nós somos a alma da festa. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Olá, Miguel.